Música Melissa, rapidamente, como que foi a experiência da senhora até a senhora chegar nesse carro que a senhora está? Bom, nós entramos na igreja e a gente não tinha carro, vinha com carro emprestado Depois, a gente tinha perdido dois carros logo que a gente entrou na igreja Aí nós compramos um Gol BX, que de qualquer forma era assim A gente chegava na igreja com ele, se você conseguisse chegar, você teria que sair com ele empurrando E se você estava pertinho do horário da igreja, nós íamos todos os dias E ele não pegava de jeito nenhum, acabava o culto, você dava a partida e ele pegava Mas graças a Deus, Deus foi prosperando, nós passamos com ele Inclusive eu fiz questão de passar a pé, porque eu me recusei a passar dentro dele Meu marido passou sozinho E da partida ali a gente tirou nosso carro zero Foi o primeiro, foi um Prisma, depois nós tiramos outro Prisma Aí nós tiramos esse agora, o Versa Nós tiramos o Cobalt também Aí a partir desse corredor, do primeiro, que a gente comprou um carro usado Depois nós compramos outro, começamos só a pegar carro zero, sabe? Então esse aqui é o nosso quarto carro zero, que a gente tira Então esse corredor pra mim é muito importante A igreja pra mim é muito importante, porque foi uma mudança assim Foi realmente uma mudança de vida pra nós E como a senhora mesmo disse Participar de trabalho no começo do Corredor de Carros realmente faz a diferença Pegar o espírito, concordar com a Vitória e com o Bispo Maurinho Realmente traz a mudança na nossa vida? Toda a diferença Primeiro que a palavra da gente tem muito poder, né? Então a gente entrou, quando a gente entrou nessa igreja foi pra mudar Nós entramos no dia 2 de janeiro de 2006 E a partir dali é bênção em cima de bênção Em todas as áreas? Em todas as áreas Inclusive até, a gente tinha um sonho de ter uma menina E até isso Deus deu de presente pra nós Ou seja, os propósitos de fé, a vir realmente beber do espírito fez a diferença? Toda a diferença, toda a diferença na nossa vida E aí E aí E aí E aí E aí